Hoje eu vou convidar vocês e lindinho para o chá da tarde. A gente é bastante fã de chá, a gente não tem costume de tomar muito café, a gente tem mais costume de tomar chá e aí hoje o dia é um sábado nublado, está bem propenso. E como eu prometi para vocês, no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram no meu Instagram sobre o episódio 7 que foi o último episódio dos lindinhos e a gente selecionou 10 perguntas. 10 perguntinhas para a gente responder, para a gente escolhi esse chá de gengibre, é engraçado porque ele não sei se vai estar focando, parece muito aquele chá de novela coreana assim né, que é esse sachêzinho que você joga na água e esse eu nunca experimentei, então vou experimentar a primeira vez com vocês. E o chá que eu escolhi, esse aqui é bem tradicional, chama Tungula Chá e para mim é um dos favoritos, então vamos preparar o nosso cházinho. Então, enquanto o nosso chá fica pronto, a gente vai responder as perguntas. Está preparado, lindinho? É a pergunta número 1? Pergunta número 1. O que na Amanda te encantou que fez você se apaixonar por ela? Dela ser parceira, dela ser bem companheira assim, acho que isso foi o que mais procurava em alguém e encontrei isso na Amanda. Então o meu jeitinho te encantou? Agora a pergunta inversa. A pergunta inversa que mais me encantou em você? Acho que é uma coisa que eu já falei para você, já foi para pessoas que me perguntam, é que o lindinho ele tem um coração muito bom assim, né? Ser uma pessoa que é uma pessoa boa. E para mim, mas o que mais me encantou dele assim, é que ele é uma pessoa que ele faz questão. Então ele faz questão de estar com os meus amigos, ele faz questão de estar com os meus pais, ele faz questão de estar com as pessoas ao meu redor e ele se torna uma pessoa muito querida. Então naturalmente assim, ele conquista as pessoas, né? Por um jeito dele e por ele fazer questão. Então ele realmente tem esse ponto que me encantou. Ele fazer questão. Pergunta número 2. Amandinha, quando o Alex terminou com você, você sentia a vontade de ir atrás dele? É que a gente ficou pouco tempo terminado, né? A gente terminou no domingo e aí na quinta-feira a gente teve a nossa conversa, né? E aí foi quando ele falou que me amava e tudo mais. Então eu não senti necessidade de correr atrás dele, mas eu fiquei com receio da nossa frequência, assim, de conversa diminuir, a gente fica mais afastado, mas não necessidade de correr atrás. Ela tinha dito que alguma coisa assim, que ela sentia, que ela ia fazer alguma coisa comigo que ia fazer eu não gostar dela e ela sentia isso, que ela tinha que correr atrás. Eu lembro de você ter comentado isso pra mim. Acho que é porque eu já tinha ficado com, né? Aí acho que talvez eu tava sentindo isso. Entendi. Não sei, ou foi antes? Acho que foi depois. Foi depois, é. Você estrenarizou isso depois também. Eu já tava com peso na consciência, sabia que o circo tava fechando. Pode ser que seja isso. Alex. É a pergunta 3 dessa, né? Alex, com que frequência você pensava na Amanda quando decidiu dar o gelo nela? Praticamente o dia inteiro. Não sei. Quando eu dei o gelo, eu falei, ah, beleza, eu vou dar o gelo nela e parar de responder as mensagens e ignorar ela. Como é que ela ficava mandando mensagem? Ela mandou de manhã e eu falei, ah, não vou responder e tal, vou ignorar e ela ligava pra mim e não atendia também. E ela me via online no WhatsApp, então ela sabia que tinha alguma coisa de errado. Foi daí que eu confrontei, né? Falei, ah, pô, você acha que não vai descobrir e tal e tal. E depois disso eu parei de ignorar. Foi, ignorei durante... Uma manhã. Algumas horas, é. Não foi o dia inteiro. Então, enquanto eu tava ignorando ela, ela tava me ligando e me mandando mensagem. Então não tinha como tirar ela da cabeça. Foi basicamente isso. Então ele pensava o tempo inteiro em mim. Na força do ódio, mas pensava. Quarta pergunta. Amandinha, quando você percebeu que sim, você queria algo sério com o Alex? Essa pergunta acho que é complicada, porque naquela época eu não queria nada sério. Então eu não tinha percebido nada, assim, em relação a ter alguma coisa mais séria. Mas como eu falei pra vocês no episódio 6, que foi quando o Lindinho decidiu terminar comigo, naquele dia específico foi um dia que eu percebi que eu realmente tava começando a gostar dele. Assim, ter um carinho maior, né? Então, nessa época eu já tava meio que gostando, mas não ainda pronta pra um relacionamento sério. Então, isso veio depois, mas aí vocês vão acompanhar nos próximos capítulos. Tá, né? Quando você percebeu? Quando caiu a ficha, assim? Foram fases, assim, tipo, teve fases que eu queria mais, teve fases que eu queria menos e... Mas quando começou isso, acho que foi depois do ano novo, assim. Quando a gente conhecia os pais dela, os pais dela me receberam super bem. Tive a ceia, tudo mais, e foi bem gratificante por saber que eu era muito bem recebido lá e... Acho que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a pensar em um relacionamento mais sério, te ver com olhos diferentes, assim. Então foi mais ou menos uns dois, três meses depois que a gente começou a ficar. Sim, mas é que eu queria algo sério e eu tava analisando, era um período de análise ainda. Tava avaliando se valeria a pena ou não. Entendi. Mais ou menos isso. Quinta pergunta... Amanda, depois que você voltou do carnaval, por que não falou pro Alex que tinha ficado com o outro? Gente, não falei porque... não falei. Era carnaval, eu fui pro Rio de Janeiro com as minhas amigas, amigas da faculdade, amigas do trabalho. Então, ele já sabia que eu tava indo curtir carnaval, sabe? Foi meu primeiro carnaval, meu primeiro carnaval da vida, assim. Porque eu nunca fui em carnaval e aí durante a época casada obviamente que eu não ia. Então foi meu primeiro carnaval, assim, no Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, no fundo ele sabia que ia acontecer de eu ficar com outras pessoas, óbvio. Assim como eu falei pra ele também, vai curtir seu carnaval, vai viajar, não sei o quê. Só que eu não contei pra ele que eu fiquei com um amigo do irmão dele porque não vi necessidade de contar. Eu sabia que era uma coisa que ia magoar e eu falei, ah, decidi não contar porque eu sabia que uma hora ia descobrir também. Então foi um pouco do que eu falei no vídeo passado, assim, eu não devia a satisfação, né? Então foi por isso que eu não falei. Número 6. Número 6. Número 6. Antes do Alex terminar tudo, você tinha medo de perder ele? Ahn... Acho que medo de perder é uma palavra muito forte. Eu tinha... Um receio, você tinha um receio. É, acho que um receio não de te perder, assim, que eu acho isso muito forte. Mas acho que era um receio de não ter mais sua companhia, sabe? Amizade, porque realmente a gente conversava bastante, a gente era muito... A gente sempre baixa essa tecla de amizade porque realmente a gente conversava muito, assim, a gente trocava ideia, assim, sobre muitas coisas. Então acho que eu tinha mais receio de não ter mais essa minha rotina com você, né? Mas perder, assim, eu acho que é muito possessivo e a gente nem era, assim, namorado, né? Mas acho que ela falou no sentido de perder a amizade, perder o contato também. É, pode ser. Acho que nesse sentido, sim. Ó, né? É... Uma coisa que a Amanda me falou e me marcou muito foi que ela falou, ah, eu não quero nada com você, não quero namorar agora, não especificamente com você. Então, ela sempre deixou muito claro. Ela não tava pronta pra um relacionamento sério e eu sabia disso. Então, ela falava pra mim, ó, é pra você conhecer outras pessoas. É claro que, se você encontrar uma pessoa que quer ficar com você, que você gosta, que você dá médicos, se as pessoas, se sentirem que vocês se gostam, claro que isso vai doer em mim, né? Porque eu gosto de você, eu gosto de companhia, a gente gostava de sair um com o outro. Claro que ela sentiria falta, mas ela falou assim, ó, vai doer, mas eu vou ter que deixar você ir. Ela falava muito nesse sentido, assim, ela batia muito nessa teca. Você lembra disso? Lembrei, assim, nitidamente agora, você falando. Eu falava muito isso mesmo. Ó, eu vou ter que deixar você ir. Eu não vou te segurar, não vou fazer nada, mas... Vai doer. É uma dor que eu tô disposta a ter esse risco, assim, de sentir essa dor. É... É verdade. Eu falava assim, isso mesmo, porque... Foi uma coisa que eu falei, não achava justo. Como eu não queria um relacionamento sério e era uma coisa que ele tava procurando, se ele encontrasse uma pessoa que ele se apaixonasse mais do que eu, não seria justo eu querer ficar prendendo ele, sabe? Dando falsas esperanças. Não, fica, vai que, não sei o que. Porque... Então, verdade, eu falava isso mesmo. Que ele teria que ir mesmo e eu teria que lidar com isso depois. Uhum. Nossa, que profundo, né? Eu vou ter que deixar você ir, se você encontrar o amor da sua vida. Rá! Rá demais! Mesmo o amor da minha vida tava aqui do meu lado, né? Ai, lindinho! Será? 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 Selinho, a gente só vai dar no último episódio do... Da Quinta-feira dos Lindinhos. Último episódio do Outramar, né? Ah, do Outramar. Quinta-feira dos Lindinhos vai continuar, mas... Quinta-feira dos Lindinhos vai continuar, mas depois que a gente terminar os episódios da novela, a gente vai começar a fazer tag de casal, né? Aí vocês podem mandar a ideia, tá, gente? Que daqui a pouquinho termina. A gente já tem algumas ideias, mas seria bom com vocês darem sugestão, porque é o que vocês querem assistir, aí a gente vai dando prioridade. Essa é a pergunta sete. Qual foi o momento mais tenso da história pra vocês até agora? Eu acho que foi o sete, com certeza. Foi o momento que as emoções estavam lá em cima, juro, foi... A gente fala rindo, sorrindo agora, porque já passou, gente. Já... Superou isso, sabe? Juntos, sozinhos mesmo, a gente já superou. Então, a gente fala isso com um certo humor. Sim. Que na hora, assim, no momento... Acredito que pra ela foi muito tenso. Imagina você ser pego, assim, a mentira que você... Não é uma mentira, mas, tipo... Não é uma mentira. Descobrirem alguma coisa que você fez. O segredo que ela tinha escondido, assim, durante alguns meses tinha sido descoberto. Pra ela deve ter sido, putz, fui pego aí agora. Sabe? E pra mim foi tenso, porque eu tava... Pô, era meu amigo, era tal, era sei o que lá. E... Foi isso. Basicamente, o que me doeu foi de não estar sabendo pela Amanda. Ela fez o que fez. É, pra mim, acho que o episódio 7 também foi o mais tenso. Porque... Foi isso que ele falou. Tava tudo muito aflorado. Então, era um momento que ou ia ou não ia mais. E era um momento que eu precisava tomar uma decisão. E eu não queria que eu ia tomar uma decisão. Um divisor de águas ali, né? É, um divisor de águas, assim. Então... A gente teve momentos muito legais, assim, nos outros capis que a gente foi contando, né? Era tudo muito leve, tranquilo. E aí, chegou esse momento que era o momento mais tenso mesmo da história. Então, acho que o episódio 7... Até por isso que ele tá em duas partes, né? Sim. Porque tinha muita coisa pra contar. Então, é. Episódio 7... Foi o mais tenso. Foi o mais tenso. Oitava pergunta... Em algum momento você achou que o Lindinho teria ficado assim, sofrendo dessa forma? Eu acho que não sofrendo. Porque quando a gente se conheceu, ele também falou que ele não queria nada a sério. Que ele tava, tipo, super... Não queria compromisso, assim. Isso é a primeira vez que a gente ia se conhecer. É a primeira semana, assim, que a gente conversou. Então, pra mim, a gente tava super alinhado. Ah, beleza. Ninguém quer nada a sério. Só vamos aproveitar, né? Vamos curtir. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que sim, ele tava se envolvendo, né? Emocionalmente. Mas eu realmente não tinha noção da dimensão. É... Eu sentia que ele me amava... Como eu vou explicar? Eu sentia que ele me amava. Ela sentiu um carinho, um amor. Um carinho, é. Só que eu não sabia que eu poderia deixar ele tão mal, assim, sabe? Poxa, a ponto dele não conseguir trabalhar, pedir uma folga, sabe? Ele ficou, assim, muito, muito, muito mal. Ele vir conversar comigo chorando, se tremendo todo. Então, eu tive essa dimensão quando a gente conversou no carro. Que aí foi quando eu falei pra vocês que eu realmente consegui enxergar que tudo que ele falava era do fundo do coração dele. Assim, ali, naquele momento pra mim, eu pensei, nossa, temos um problema aqui. Tipo, na questão de intensidade, assim. Porque eu realmente vi que tava tudo muito aflorado. É, então... Só que há um tempo eu conversava com alguns amigos que me falavam sobre ter responsabilidade afetiva, que eu tinha que tomar cuidado com os sentimentos dele. Então, eu vinha me preparando, mas nem imaginava que seria esse sofrimento todo que eu causei, assim, né? Nem eu imaginava. Se nem eu imaginava, imagina a Amanda, né? É, difícil. Difícil mesmo. Nona pergunta, penúltima pergunta. Como você se sentiu quando o Lindinho te questionou se você tinha algo pra contar pra ele? Essa parte eu acho que nem ele sabe, gente. Vou fazer uma revelação aqui. Quando ele perguntou isso, na mesma hora eu mandei mensagem pro amigo dele, né? Eu... A casa caiu. Ferrou. Eu mandei. Ferrou. Aí que descobriu. Aí ele mandou. Eu sei. Aí eu... Que que a gente vai fazer? Eu fiquei... Desesperada. Porque eu não vou mentir. Por um milésimo de segundo eu pensei em negar. Falei, ah, vou negar, negar até a morte. Falar que não, não sei o quê. Aí por um outro milésimo de segundo eu pensei, ah, vou falar que eu tava muito louca, sabe? Ah, tava bêbada. Não é. Só que eu odeio esse argumento. Porque pra mim, realmente, tem gente que bebe e esquece muitas coisas. Mas eu não queria justificar uma atitude minha na bebida, sabe? Porque eu não acharia certo. Então na hora eu pensei, meu Deus, preciso falar com um menino pra ver o que a gente faz, né? Porque na hora eu entrei em choque, assim. Aí eu mandei mensagem pra ele, daí ele falou que sabia. E aí ele... Aí eu falei, eu falei assim, olha, sendo bem sincera, eu vou contar a verdade. Vou falar que aconteceu mesmo, vou pedir desculpa. Então não nega. Aí que eu também não queria que ele talvez negasse, sabe? Então eu queria que a gente fosse verdadeiro. Porque muita gente opta por mentir e eu não queria mentir. Então eu falei pra ele, olha, então eu vou falar que realmente aconteceu, eu vou falar a verdade. Então faça a mesma coisa, sabe? Então a gente meio que combinou de contar a verdade. É o mínimo, eu sei, mas poderia ter combinado uma história louca com ele, enfim. Não tinha te contado isso, né? Tinha meio que por baixo. Quer dizer, por cima. É, não contei na época, mas mandei mensagem pro menino. Então assim, na hora, quando ele falou isso, eu pensei, ah, a casa caiu. Olha, tô rindo de nervoso, tá, gente? Moiou, galera, moiou. Moiou. Aí eu pensei, iiii... Leitinho, a casa caiu. Pera aqui. Pera aqui. E agora? É, foi a sensação. Pronto. Ó, e você, lindinho, como você planejou me contar? Tipo, como que você tinha pensado em me confrontar, assim, sabe? Ó, porque até uma perguntinha extra aí, que essa pergunta é boa. Bom, é que assim, na hora que eu mandei a mensagem pra ela, eu tava com raiva, assim, né? Tava bem emocionado e eu fiquei na defensiva. Então, meu mecanismo de defesa foi, basicamente, atacar a Amanda, tava atacando a Amanda. E uma hora ela me parou, eu pensei, meu, você quer me xingar? Então me xinga, mas você não precisa fazer isso. Você quer brigar? Te briga. E ela meio que me cortou. Eu falei, ó, não é assim que... Não é pra esse lado que eu quero levar a conversa. E eu parei pra pensar também, é verdade, não é pra esse lado que eu quero levar a conversa. Então, eu dei uma respirada funda e tentei conversar com gente. Porque naquele momento, não sei, eu tava querendo descontar, sabe? Tava querendo achar o culpado, tava tudo assim... Também não tava entendendo nada. Eu queria entender. Então, parei pra me inspirar um pouco, tals, e a Amanda começou a falar, né? Não como eu tinha sido, mas tentou me acalmar de uma forma que eu soubesse do que tinha acontecido. Ela me deixou a par, me deixou bem confortável. Não confortável. Ela me informou como é que foi, o que rolou, não rolou. Tipo, a partir daí eu consegui ficar mais calmo. Mas, na hora que eu te mandei a mensagem, eu tava com raiva e queria te atacar. Basicamente era isso. Queria te destruir. É, mas eu lembro. Ele tem uma memória muito boa. Eu fico impressionada. Que ele vai contando, eu vou lembrando. É. E agora a décima pergunta, que é a pergunta mais feita por vocês. Qual que você acha que é, Lindinho? Se eu ainda tenho contato com esse meu amigo? Pode. A pergunta mais feita é, o Lindinho ainda conversa com esse amigo? Como que foi com esse amigo? Vocês ainda tem contato com ele? Tem, sim, várias perguntas sobre isso. Então, eu deixei por último. Mas... Mas, antes de eu responder essa pergunta, um pouco polêmica. Talvez. 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 Eu quero deixar uma meta de curtidas. 1.200 likes. Like, like, like. Esse vocês fazem assim, ó. Rapidinho. Rapidinho. E é a primeira vez que a gente pede curtida em vlog. A gente sempre pede curtida na quinta-feira dos Lindinhos. É verdade. Esse é o primeiro vídeo de vlog que a gente tá pedindo curtida. Então, deixa essa curtida e segue a gente no Instagram. Já aproveita. Porque esse conteúdo veio de uma postagem no Instagram. Então, vocês interagiram com a gente no Instagram. E estamos aqui respondendo as perguntas de vocês. Agora, sem mais delongas, a pergunta mais esperada desse vídeo. E aí? Você perdoa isso? O que aconteceu? Você perdoa? Você fala com ele ainda? Bom, quando teve o ocorrido, né? Fiquei sabendo, tal. Claro que fico com raiva. Naquele momento é o momento mais sensível, assim. É muito... Qualquer coisinha vai estourar de algum lado, sabe? É uma crise que rola. E pra mim, como eu falei no vídeo anterior, eu... Assim como eu não queria falar naquele momento, num momento de raiva e tudo mais, eu preferia esperar pra falar com esse meu amigo também. Pra não xingar, pra não falar coisas desnecessárias. Então... Pensei bem. Já tinha conversado com a Amanda. Eu tava indo pro meu trabalho e eu mandei uma mensagem pra ele. Ó, eu sei o que aconteceu. É... Os dois estavam solteiros. Os dois... Tavam numa festa e acabou acontecendo, assim. Eu entendo que é de momento. E... Falei que... Já que era uma coisa de momento, que não tinha o porquê eu levar isso pra frente. E... Eu falei pra ele que... Tava tudo bem. Tipo que... Aquilo tinha me afetado sim. Mas que... Eu tava bem. Que eu tava consciente do que tinha acontecido. Que eu não tava levando pro pessoal. Eu tava tentando ser mais racional do que emocionado naquele momento. Eu falei pra ele que tava tudo bem. Que... Que a gente continuaria sendo amigos. Que a gente... Até hoje a gente é amigo. Eu encontro ele. Eu cumprimento ele. Eu tenho um carinho por ele. Assim como eu acredito que ele tenha por mim. Apertou num momento. E depois disso... Virei a página. E eu tenho certeza. Assim... Absoluta. Que quando eu precisar dele, ele vai estar lá por mim. E assim como... Quando ele precisar de mim, eu vou estar aqui pra ele. É uma... É tipo... É brotheragem, assim. Sabe? Num... Nenhum momento isso foi afetado, assim. E eu fiquei com muito medo, sabe? De ser a menina que ia fazer os amigos brigarem. Nunca quis ser essa pessoa. Então... Fico muito feliz que isso não aconteceu, sabe? Porque eu tava com esse receio. Porque poderia ter acontecido, né? Acho que... Provavelmente aconteceria com muitas pessoas. Mas a gente teve bastante maturidade pra saber lidar com essa situação. Sim. Nosso chá já acabou. Já acabou nosso chazinho. Hoje era mais um bate-papo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. É... Continue acompanhando a quinta-feira dos Lindinhos. São vídeos que a gente gosta bastante de fazer. Uhum. É... A gente gosta de contar nossa história. Então continue acompanhando. Tem alguma mensagem verdadeira? Ah, não condene as pessoas pelo erro que ela cometeu. Acho que todo mundo é passível de erro. Todo mundo pode aprender com seus erros. E você pode aprender com ele um dos outros, então... Acho que a gente vai abrir um quadro de conselhos dos Lindinhos. Conselhos dos Lindinhos, check! 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 Acho que é isso então, gente. Um super beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!